O áudio, né, gente? Tá ok, aqui. Vamos, pô, galera. Tem que compartilhar a tela. Iniciar. Às vezes as coisas que eles falam são boas. Às vezes não é tão boa. E às vezes não tão boa também. Veja, nós somos iguais. Veja, a razão pela qual nós estamos aqui hoje é pra dizer que isso vem acontecendo nos últimos 36 anos nos Estados Unidos. E pra aqueles de vocês que não têm certeza pra onde o negócio no Brasil está caminhando, nós temos essa certeza. Terry e Yvonne McEwen. Tim e Connie Foley. Tim e Connie Foley. Já passaram por isso anteriormente. Nós já passamos por isso na Espanha. E nós lá estamos melhor do que nunca agora. Nós lá estamos melhor do que nunca agora. E agora estamos melhor do que nunca lá. E as boas novas novas pro Brasil. E as boas novas pro Brasil. E as boas novas pro Brasil. As you have gotten to a point in less than four years. É que vocês chegaram no ponto, nesse ponto em menos de quatro anos. Que esses lugares levaram quatro, cinco, seis ou sete anos pra chegar. E essa razão é pela qual, meus amigos. E essa razão é pela qual, meus amigos. Os nomes no nosso negócio podem mudar. Eu já estou envolvido há oito anos. Há oito anos atrás, eu entrei num negócio de multinível. E depois passou pra marketing de rede. E depois passou pra só rede. E depois passou pra um mercado de recomendações. E depois mudou pra distribuição profissional. Sistema de distribuição profissional. E agora nos Estados Unidos. Eu sou o dono de uma distribuição interativa. Por que a gente mudou esses nomes oito vezes? Não, mas foi pra construir o que a gente pode chamar de curiosidade. E hoje é o que eu quero falar. Eu quero construir curiosidade, fazer curiosidade em você. Pra que você possa levar essa curiosidade pra aqueles que estão fora das paredes desse estádio. Por que que a gente veio com novos nomes? Por que que a gente veio com novos nomes? Ou com novas ferramentas? Vidas diferentes. Palestrantes diferentes. Porque o novo é estimulante. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre o novo. Estimular. Mudanças. Mas lembre-se que apesar de tudo mudar. Uma coisa sempre permanecerá constante. Nos anos 90. No ano 2000. 2010, 20 e 30. O sonho das pessoas nunca muda. As pessoas não querem ficar amarradas ao emprego. Ou então a um patrão. Pessoas querem ser livres. E hoje é um novo começo. Para você. Para você. Para você. Para você. Nós mudaremos hoje. Hoje eu vou cobrir os cinco primeiros passos do padrão de oito passos. Os primeiros cinco passos. Claro, começam com o sonho. E entendam uma coisa a respeito do sonho. Todo mundo tem um. Algumas pessoas querem trabalhar pelos seus sonhos. E algumas não estão dispostas a trabalhar pelo sonho. É só isso que eu preciso falar sobre o sonho. Todo mundo tem um. Isso não qualifica qualquer um. A decisão em ver esse negócio para conseguir os seus sonhos é o que qualifica. O segundo passo do padrão de oito passos é os compromissos. Agora entenda uma coisa a respeito dos compromissos. Todo mundo se compromete. Nós fazemos compromissos diferentes. Mas todo mundo é igual porque todos nós assumimos compromissos. Há algumas pessoas que querem algumas coisas. Elas querem o seu sonho. Querem um novo carro. Querem ser livres. Mas elas não querem assumir compromissos para se tornarem livres. O que lhe separa dos milhões de pessoas no Brasil é que hoje você decide fazer uma diferença pelo seu sonho. Agora algumas pessoas aqui se comprometerão em 100% com seus compromissos para o sonho. Escutarão fitas. Lerão livros. Estarão em todas as reuniões abertas. E todos os seminários e convenções. Usarão os produtos. E vão se aconselhar com seus uplines. E serão bons estudantes e professores. Estão 100% comprometidas para elas mesmas para o seu propósito. Para o seu sonho. Para as suas famílias. Para o seu tempo na Terra. Há pessoas na sala que estão 70% e 50% comprometidas. Você está aqui mas isso não significa que você está comprometido em 100%. Há pessoas que estão no negócio que não estão aqui Será que elas estão comprometidas? Sim. Mas elas não estão comprometidas no nível em que vocês estão. E há pessoas que não estão comprometidas em nada. Elas falam que não estão. Mas elas estão. Elas estão comprometidas por uma bola e uma corrente. E elas estão trancadas a um estilo de vida de silêncio de desespero silencioso. Elas não podem ir a lugar nenhum. Elas estão presas. Elas estão numa raiz. E meus amigos, vocês talvez, provavelmente há quatro anos atrás, estivessem nessa situação. Mas vocês definiram os seus sonhos. Mas vocês definiram os seus sonhos. E assumiram alguns compromissos. Lembre-se de uma coisa. Essas duas partes do padrão de oito passos são as duas mais importantes. Porque os outros seis passos são simplesmente ação. E sem um sonho grande suficiente que você está disposto a lutar sem se comprometer a esse sonho você não vai colocar nenhuma ação. Eu vou agora falar sobre a ação no nosso negócio. Eu sou dos Estados Unidos. Você é do Brasil. Alguns de vocês são do Japão. Alguns de vocês da Argentina. Alguns de vocês da China. Alguns de vocês da China. Alguns de vocês de outros países. Então todos nós somos diferentes. Mas todos nós somos iguais. Para que você suba aqui nesse palco você deve se comprometer aos próximos três ou quatro passos que eu vou falar agora. O terceiro passo é fazer uma lista. Há três tipos de pessoas que você coloca na lista. O primeiro tipo é composto de pessoas que tiveram sucesso em alguma coisa. O segundo tipo é composto de pessoas que você conhece em geral. E o terceiro tipo é composto por aquelas pessoas que respiram. Agora uma das razões pelas quais pessoas não colocam pessoas de sucesso na lista é que elas têm medo que se elas colocam essas pessoas na lista elas têm que falar com elas. Entenda uma coisa sobre pessoas de sucesso. Se você não teve ainda tanto sucesso assim eles são diferentes de vocês. Talvez eles dirigem um carro diferente. Eles provavelmente comem em restaurantes diferentes. Eles provavelmente moram em diferentes tipos de casas. Eles provavelmente têm crianças que vão a escolas diferentes. Mas casas, carros, família, são coisas que você pensa sobre. Então o nível de sucesso pode ser diferente. Mas nós somos todos iguais. O segundo tipo de pessoas é o grupo de pessoas normais como todos nós. que não têm tanta credibilidade assim. E você sabe, elas são diferentes. Eles têm um endereço diferente. Eles também dirigem um carro diferente. Eles se vestem diferentemente. Eles se vestem diferentemente. E aparentam diferentes também. Eles gostam de tipos de sorvete diferentes. Então todas são diferentes. Mas adivinha uma coisa. Elas são todas iguais. Pensam em casas e carros. Querem também se livrar das dívidas. E pensam em viajar. E pensam em estar orgulhosas. E pensam em se divertir. E pensam sobre suas famílias. Assim como você. Somos todos iguais. Um problema com a maioria das pessoas sentadas aqui nesse estádio. Não é que nós não queiramos o que nós queremos. É que nós não temos confiança. E não acreditamos. Que nós vamos conquistar o que nós queremos realmente chegar. Aonde nós queremos chegar. As próximas duas partes dessa discussão. Se é como você se sente agora. Se a sua crença está em questionamento. Talvez não seja a crença que você tem em você mesmo. Talvez seja a crença de outra pessoa em você que você questione. Talvez não seja a crença nos seus sonhos. Talvez seja a sua crença em fazer o que é necessário para conquistar o seu sonho. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer que você sempre pode duvidar da crença. É que há uma pessoa exatamente como você. Que se ligou ao sistema. E tirado elas de onde você está. Para um palco como esse. Vejam meus amigos. Eu não queria ser um diamante porque eu quis casas ou carros. Eu não queria o que o Terry McEwen tinha. Eu não queria ser o Tim Foley. Mas eu queria me sentir confortável. Que eu era similar a eles em diversas maneiras. O quarto passo é o passo 8º passo. É contactar e convidar. E até esse ponto. No Brasil a maneira que nós contactamos. Eu acho que ia da seguinte maneira. Ei Claudio, você quer ganhar dinheiro? Eu tenho uma ideia legal dos Estados Unidos. Eles falavam sim. Você mostrava o plano. Eles entravam. Todo mundo chegava diamante. Não funciona assim, mas... Funciona assim? As coisas estão mudando. Você tem que tomar a decisão de mudar também. A gente tem que falar sobre o que a gente pode chamar de... A aproximação curiosa. A maneira de ver pela curiosidade. Isso é divertido. Não é fácil. A fácil é. Você quer entrar. Assina aqui. Assina aqui. Isso é fácil. Acabou a facilidade no Brasil. Agora é hora de trabalhar. Agora é hora de fazer algum dinheiro. A maneira curiosa. A maneira curiosa funciona assim. Ei Claudio. Ei Claudio. Você tem que vir aqui na minha casa agora rapidamente. Eu tenho esse monte de massa amarela. E está bem na minha mesa. Está evaporando aqui na frente dos meus olhos. Você tem que chegar aqui antes que acabe. Claudio fala. Ok. Ok. Eu vou estar lá. Eu acabei de escrever para ele um tablete de manteiga. Mas se eu falar para ele que manteiga está derretendo no meu chão. Ele vai desligar na minha cara. Essa é a maneira de ter uma aproximação pela curiosidade. Aprendendo a falar sobre o que nós estamos envolvidos. O maior problema no Brasil hoje em dia. Não tem nada a ver com a imprensa. Não tem nada a ver com a economia. As dificuldades econômicas. Tem a ver com o processo de pensamento das pessoas aqui nesse estádio. Se vocês entenderem que as pessoas têm algum conhecimento do que é. E vocês aprendem a lidar com o que eles podem saber. Então meus amigos vocês se tornarão os novos líderes. Nós temos muitas ferramentas que ajudam vocês em construir o negócio. Mas a melhor ferramenta que você tem é a lista que você fez. A razão pela qual nós temos ferramentas é porque a muitas pessoas lhe falta confiança. E nós achamos, encontramos essas ferramentas. A gente percebe que elas fazem com que você ganhe credibilidade. Quantos de vocês já tiveram um no-show? Ninguém apareceu na reunião. Todo mundo já teve. Como você gostaria de eliminar a maioria dos seus no-shows? Eu posso lhe dizer hoje como. Quantos de vocês já mostraram um plano para uma pessoa que você sabia que não estava qualificada? Eu posso lhe mostrar para que isso não aconteça tão regularmente agora. Quantos de vocês já realmente patrocinaram alguém que é um distribuidor desqualificado? Eu posso lhe mostrar hoje como isso vai acontecer cada vez menos. Então o seu tempo será usado de uma maneira melhor, mais produtiva. A razão pela qual todas essas coisas acontecem. No-shows. No-shows. Nãos. E distribuidores que entram, mas não fazem nada. É a falta de qualificação do seu candidato. Sem qualificar da maneira apropriada. Vocês talvez mostrem o plano para pessoas que não poderiam fazer a mesma se quisessem. Porque não teriam a força do compromisso. E é isso que essas ferramentas fazem. Você ainda não tem isso que eu estou mostrando aqui. Isso está sendo feito agora enquanto nós estamos falando. É um vídeo. Para contactar pessoas. E quando você tiver isso nas suas mãos. Será como dinamite. Explodindo. Por que as pessoas não contactam? Eu acredito que haja uma razão principal pela qual as pessoas não contactam. É medo. Essa razão. Quantos de vocês concordam que a principal razão é o medo pela qual as pessoas não contatam? Eu acho que todos vocês concordam. O que as pessoas têm medo? Eu tinha medo de rejeição. Eu tive medo de pessoas me dizendo não. Eu tinha medo de pessoas me perguntando o que é isso. Eu tinha medo de pessoas me perguntando o que é isso. Eu tinha medo de pessoas me falando eu sei do que se trata. E realmente eu tinha medo. De alguém olhando o meu exemplo. E falando mas ele não tem credibilidade. Por que eu falaria com ele sobre negócios? Meus amigos hoje. Nós lhe daremos respostas para essas perguntas. O medo da sua credibilidade. Vai embora quando você tem um vídeo como esse. Quando você tem um cassete. O medo da sua credibilidade vai embora. Porque as pessoas não mais estarão com os olhos no mensageiro. A maneira pela qual você talvez contacte é a seguinte. Eu tive conhecimento de uma ideia interessante de negócios. Talvez seja para você também, talvez para mim. Talvez não. Esse vídeo tem 10, 15 ou 20 minutos de duração. Você pode se sentar e ver com essas pessoas. Ou você pode deixar e voltar no dia seguinte e pegar. Mas eles podem ver sozinhos. No conforto das suas casas. E nesse ponto elas podem tomar uma decisão se elas querem descobrir mais a respeito. Meus amigos, esse é o novo começo do qual nós estamos falando. Alguns de vocês têm medo da rejeição. Eu gostaria de poder deixar um pó mágico do palco jogar em todos vocês. E lhes dizer que nunca mais ninguém lhe dirá não. Mas meus amigos, vocês terão muitos não. Muito mais do que vocês já tiveram. Mas em qualquer outra coisa você recebe não. Posso tirar sexta-feira de folga, patrão? Não. Vai acabar. Meu amor, você gostaria de ir ao cinema hoje à noite? Não. Não. Meninas, vocês falam alguma vez. Eu gostaria de sair e comprar um novo par de sapatos. E você escuta não. E você alguma vez falou, eu gostaria de tirar umas férias. E você escuta não. Esse não infinito aí é o seu subconsciente na e diante da carteira que você tem, pessoal. Pra quem não entendeu, tá aí viajando na maionese que acabou de entrar. É isso. Beleza? Ai, pessoal. Eu fico aqui olhando as carinhas de vocês pela outra telinha pra quem tá aberto. A massa tá com a cabeça na testa aí. Tem milhão de anos aí já. É estranho, né? Assim, é porque o marketing de hoje, ele é muito pacífico. É muito minimi. Antigamente não era. Meu patrocinador falava assim. Você quer um treinamento pra distribuidor coco ou pra distribuidor tomate? Porque distribuidor tomate, quando atravessa a rua, morre atropelado. E se espatifa todo. Você quer qual tipo de treinamento? Aí a galera falava. Coco, coco. Ficavam gritando dentro da sala. Muito engraçado. Era a melhor coisa que tinha naquela época. Era muito gostoso. Então, vou deixar vocês falarem. Quem é que vai dar a palavra aí? Sobre o áudio da semana, que é traduzido e a informação acho que entra, né? 20 pessoas. Parabéns aos novos que entraram aí. Maravilhoso. Eu creio que esse mês a gente vai terminar com 30 ou 40. Mas vamos lá. Cada coisa é o seu tempo, né? E aí, quem é que vai falar, gente? Abra seu microfone. E pode discorrer sobre o áudio. Que eu vou trabalhar aí em cima dele. E hoje a gente vai ler o livro, viu? Pelo menos 5 minutos do livro pra gente não furar. Só que isso é o Google Pro, só mais de 150 páginas. E a gente precisa, pelo menos, fazer 50% do livro. As coisas mais importantes. Patrocinar 20 direto. Construir esse recrutamento. Tudo isso aí. Vamos lá. Diga, Júlio. Manda as ordens. Então, as pessoas querem ser livres. As pessoas querem mais coisas, né? Sonham, mas não colocam ação. Não tomam uma decisão. Ou até tomam, mas não definem o que querem. Na verdade, está faltando o porquê bem definido. E falta ação. Porque quando chega lá no não, né? Aí aquilo freia. Poxa, eu vou levar um não. Não, não vou falar com... Por exemplo, aqui ele colocou pessoas de sucesso, né? Quem sou eu pra falar com alguém que é superior a mim? Né? Eu vou ficar travada. Eu vou ficar travada. Eu não vou. Então, esse teu não, que tu acha que a pessoa é maior que tu, então eu não vou chegar nela. Tu vai ficar assim, ah, tu vai te retrair, tu vai achar que tu é inferior sempre, né? E vai perder a oportunidade de, às vezes, ter o teu coringa ali na mão, né? A falta de confiança, de confiar em mim mesma, né? De que eu consigo, de que eu sou capaz, né? Hoje isso mudou muito em mim. Mas eu tinha muito esse medo, né? Esse desmerecimento de achar que só a outra é capaz e eu não. Por exemplo, você está acima de nós, né? E tem uma bagagem maior. E achar que nós, assim, que estamos iniciando, mesmo que eu venha lá de 2019, mas o meu desenvolvimento agora é total diferente. Então, é como se eu estivesse iniciando agora, né? Mas eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que achar que também eu sou capaz e que eu posso. É isso. Legal. E o bacana disso, desse pensamento, assim, eu vou falar sobre duas coisas, né? Hoje a gente vai trabalhar muito como que foi a minha conversão completa, né? Dentro do mercado, né? Você falou duas coisas aí interessantes. Como que eu vou falar com uma pessoa que tem uma camada social maior também? O que a gente tem que entender? Que esse negócio é disruptivo. Se você for pegar os maiores líderes da indústria do marketing de rede, as pessoas que tiveram as redes maiores nos últimos 15, 20 anos, são pessoas que tinham um intelectual diferente. E uma coisa que a gente tem que entender sobre isso, é essa que você falou, Ju. Quando você pega uma pessoa de nível social, médio ou baixo, a sua rede não vai ser tão profunda. Vocês estão aprendendo aqui, no clube de leitura, como que se estrutura um negócio e por quê. Não é o cara do bala e cadastra. Não é isso. É por quê? Como? Ninguém aqui vai ser enrolado mais. Tem nenhum negócio. Caso que aconteça alguma coisa, aqui não tem conversa. Aqui eu vou explicar. Vou dar um exemplo. O que acontece com a gente quando a gente vai patrocinar alguém? Que é natural. Você acabou de falar. A gente pega uma pessoa que é do nosso nível social, amigo, para baixo. A gente fica com medo de falar em cima. Mas isso é errado. Vou explicar por quê. Quanto maior o seu nível de qualidade das pessoas, da sua equipe, mais profunda vai ser a sua rede. Levando para o nosso negócio, a profundidade vai me garantir segurança no negócio, porque vai ter um maior quantitativo de pessoas comprando produto e se duplicando na profundidade, que vai gerar renda para os uplines, que vai me manter no negócio. Estão conseguindo entender? Fazendo um desenho. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, claro. Eu pego uma pessoa que é um advogado com abelho. Eu pego um juiz que gosta de convidar, que gosta de falar do outro e cadastro esse juiz. Juiz tem muito contato? É um nível social alto, concorda? Quem concorda comigo? Ele vai começar a convidar até chegar na tiazinha que vende o perfume. Quantas gerações você acha que vai ter? Até chegar, porque o juiz chama outro, que chama outro, que chama o advogado. Estou falando de nicho, né? Aí chama outro, que chama outro. Até chegar na tiazinha, é 35 níveis, 40 de profundidade. Estou te falando porque eu tenho noção sobre como é que funciona. Entende? Só que se você pega uma pessoa, vou dar um exemplo, que é um universitário que está na faculdade fazendo direito e nem se formou, nem tem credibilidade, nem conhece ninguém, o seu quantitativo de gerações vai ser infinitamente menor, vão ser 10, 15. Então, sua rede não está profunda, segura. Não estou falando que uma rede segura em profundidade é uma rede que tenha 30, 40 níveis. Estou te dando um exemplo macro, para você conseguir entender. Certo? Então, as pessoas não têm esse entendimento. Então, elas continuam convidando a pessoa da classe. Mas como é que eu vou convidar uma pessoa na alta? Você vai pedir para ela fazer uma avaliação sobre um negócio que você desenvolve. porque ela é importante para você e você respeita e ela vai escutar. Qual é o grande segredo? Vou dar um exemplo aqui. Você vai conversar com um amigo seu que é empresário, que tem uma conveniência, que tem uma padaria. A grande forma de você falar para essa pessoa é pedir ela uma opinião, porque você conhece uma pessoa dentro do negócio e você queria colocar ela para conversar, que tem um rendimento anual líquido. Ó, rendimento anual o quê? Líquido. Que Jandira vai tomar um susto. Líquido acima de 300 mil. Jandira, quantas pessoas você tem de cliente aí reais que... Jandira não, Michelina. Reais que têm ganhos líquidos acima de 300 mil. São muitas pessoas que só fazem assim com a cabecinha. Sim ou não? Então, isso é o que esse negócio pode te proporcionar. Entende? Vocês aqui, dentro da Lúcia e Lúcia, na nossa organização, vocês convivem com pessoas que têm ganhos acima de meio bilhão líquido por ano. Isso não existe em nenhum lugar, gente. As pessoas não têm noção disso. Nosso negócio é maravilhoso. Então, quando a gente vai falar e vai tratar como empresário, cara, eu quero colocar você para falar com a pessoa, porque eu acho que você pode ter um resultado muito bacana aqui construindo em paralelo com o que você já faz. e eu tenho um amigo nesse negócio que convive comigo, que tem ganhos líquidos anuais. Olha só, hein? Líquidos anuais em mais de 300 mil. A gente poderia agendar um horário para você poder conversar com ele? Eu queria que ele te apresentasse o negócio. Porque quem sou eu para apresentar para você? Eu sou uma dona de casa, sou um funcionário. Entende? Então, você vai convidar desse jeito, porque a pessoa nunca vai negar a opinião. Entende? Ela nunca vai negar a opinião. E você vai cadastrar. Vou dar um exemplo aqui. Nós somos maduros e adultos. Como que você vai cadastrar um... Como que você vai cadastrar um... Um Batistone? Como você vai cadastrar um Renato Beirão? Como você vai cadastrar um Seraki? Diz como você vai cadastrar uma pessoa dessa em algum negócio. Falei nomes aqui que todas as pessoas conhecem, né? Como que você vai cadastrar uma pessoa dessa? Se essa pessoa não estivesse no multinível, entendeu? Um era coronel da aeronáutica, o outro era operador de bolsa de valores no mercado internacional. Entende? O outro era um mega empresário, top da galáxia azul aí, o fábrico. Você não ia contactar, você ia ter medo. Mas se você pedia uma opinião, ele anda. Não estou falando pelo nome das pessoas, de quem elas são no mercado hoje em dia. Não é isso. Porque antes elas não estavam no mercado. E alguém teve coragem de falar e convidou. Entende? Então, o nosso problema é o medo. É o medo da frustração. É o medo da rejeição. Aprenda uma coisa, gente. O não já é certo. O não é certo. O sim depende de você. Seu olho brilhando, seu olhar altivo, sua energia, como você começa de manhã. Você tem que estar saindo fogo. Eu costumo dizer, quando eu vou mostrar um plano, a pessoa olha para mim e ela fica assustada. Parece que meu olho pega fogo quando eu estou olhando. Eu olho no olho da pessoa. Tudo que eu falo, eu falo no olho. E como eu entendo de hipnose, também, fiz vários cursos, eu já falo direcionado. Para vocês que não têm entendimento, eu vou explicar. Quando você for falar com uma pessoa, ela já vai aprender outra coisa no clube de leitura. Está vendo? Você fala com convicção e olha dentro do olho esquerdo da pessoa. Fica olhando fixo. A pessoa vai colar em tu e você vai explicar para ela, vai entrar no cérebro. Que todo o nosso lado esquerdo são as funções vitais de sangue, coração, tudo isso. Entendeu? Então, na hipnose, você não aprende isso. Então, você pega e você olha fixamente. No computador, não dá para fazer. Entendeu? Mas presencial, não tem como. A pessoa vai te escutar. Entendeu? Porque tem muita gente que não passa a credibilidade, que ela está conversando contigo aqui e ela faz assim, toda hora. Quem já viu? Olha para um lado e ela põe. É porque ela não está convicta do que ela está falando. Empresário maduro, pessoas que têm resultado, elas são convicta e dá resultado delas. Eu garanto que Michelina, que Jandira, que você, Ju, que Márcia, que todo mundo que está aqui, que tem uma atividade que é na área de educação física, está aí, o Hugo e a minha esposa, cada um na sua área. Na sua área, vocês conversam olhando no olho da pessoa que está conversando. Porque é impossível. Vocês sabem, então dominam. Por isso que as pessoas veem o meu treinamento. Caraca, esse maluco fala de uma forma que é muita convicção. Por quê? Porque eu estou convicto, eu acredito no que eu faço. Entendeu? Eu já vi pessoas sair do zero e ganhar milhão. Mas também vi gente entrando aqui do zero e está pior do que está agora. Porque a crença era nela. Entende? A crença não era no negócio. Gente, a gente tem que quebrar isso. O nosso negócio é maravilhoso. Se não está dando resultado para a gente, é porque a gente não está fazendo os pilares perfeitos do negócio. 12 é diária, padrão de 8 passos. Vocês já aprenderam que não é 10, é 8. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso aí. Quem vai dar a palavrinha aí? Que saiu uma pessoa aqui da sala? Gente, amanhã vamos atracar, travancar com a rede, hein? Quanto mais pessoas que estiverem aqui. Deixa com o áudio, a câmera fechada. E vamos botar o povo aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, quem é que vai falar? Fala aí que eu vou ler. Vamos ler o livro. Tá. É rapidinho. Eu só anotei aqui o segundo passo, que é o compromisso, né? Que ele fala assim, ah, todo mundo se compromete, mas não querem assumir. Então, assim, as pessoas, elas dizem que vão, né? Ah, não, eu vou fazer, eu me comprometo, eu quero fazer diferente. E, na verdade, não estão 100% comprometidos consigo mesmo, né? Porque ainda tem aquelas pessoas que falam, ah, mas eu vou trabalhar pra você, entendeu? Então, esse questionamento, então, fala, torna com que a pessoa não se comprometa e não assumem, né? Como ele falou, não assumem um compromisso de se tornarem livres. Eles vão ficar sempre escravos aí de um emprego, de pessoas que, querendo ou não, acabam explorando, né? Porque é aquele negócio, ah, eu não tô ganhando nada, mas se eu for ali e me pagarem... O Rolando também não tá. É. Isso aí é a pessoa avarenta, entendeu? Exatamente. E ela não entende. A questão é a seguinte, como que a gente consegue quebrar isso aí se a pessoa estiver disposta? É aquele vídeo do livro, do meu livro Credos e os Empreendedores da América, entendeu? Porque, assim, quando a pessoa fala pra mim, assim, não, mas eu vou trabalhar pra quem? Eu vou trabalhar pra você. Não, mas você vai ganhar, sim, mas o teu patrão também ganha. Eu já... Amiga, é assim, é porque pra vocês é difícil, eu sei que com menina é difícil de falar, sim. Homem é... Porque cada homem tem a característica, tem um espírito, tem uma forma, entendeu? Tem um jeito. E se vocês conseguirem transformar esse eu feminino na hora de um fechamento e a pessoa te falar isso, Jandir, e você dá nos dedos dela na hora, mas é com amor, entendeu? Não é batendo, não, brigando, puxando o cabelo, não. É com amor. Mas é assim, não, eu entendo você, mas você trabalha onde? Ah, eu trabalho no lugar tal. Ah, então você trabalha pra fulano. É, mas ele paga no salário, justamente, aqui você não vai ter salário. Aqui eu não vou te limitar do teu pescoço pra baixo. Entende? Aqui você vai ter a possibilidade de ganhar o que você merece, se você produzir pra isso. Você acha que você ganha o que merece? É assim, amigo. E tá tudo no livro. Tá tudo no livro. E você acha que você ganha o que merece? É, eu acho que eu poderia ganhar mais. E quando você acredita que você vai ganhar mais? Você vai dobrar seu salário em um ano? Vai triplicar? Não. Qual é o seu sonho? É assim, amigo. Não, meu sonho é tal coisa. E quando você vai realizar seu sonho? Daqui a dois anos? Não. Daqui a cinco anos? Não. Daqui a dez anos? Não. Então, por que você não começar uma nova jornada em paralelo com o que você já faz? Eu vou estar aqui pra te ajudar. Porque as pessoas não entendem, gente. Que a gente gasta mais nosso tempo formando a pessoa que quer do que o vagabundo que não quer. Entendeu? Eu não perco meu tempo mais com as pessoas. Eu tô aqui com vocês. Estamos chegando a vinte. Vocês não têm noção como é que vocês vão estar em janeiro. Vocês não têm a mínima ideia como é que vocês vão estar em janeiro. Não tô falando de resultado financeiro só, não. Eu tô falando de transformar. Vai transformar literalmente. Entendeu? Você vai ser uma outra pessoa. As pessoas vão te olhar. Caraca, essa pessoa fala diferente. O rapaz tá com um olhar diferente. Por quê? Porque você fica com o olho de águia. Porque você sabe onde você vai chegar. A pior coisa que tem é você trabalhar e você não saber pra onde você tá indo. A pessoa vai todo dia pro trabalho. Acorda às cinco da manhã. Arruma não sei o quê. Entra num ônibus lotado. Então pega um trem. Chega lá. Toma um café na hora que pode. Não sei o quê. Volta pra casa. No outro dia é a mesma coisa. Sem nenhuma possibilidade de crescimento. E o nosso país, o mundo inteiro, vive assim. O mundo vive assim. A pergunta é. Nós vamos ser o transformador do mundo? Eu sou meio doido, hein, gente? A gente vai transformar nosso país? Vai transformar a mentalidade do jovem que tá vindo agora? Ou vai deixar todo mundo ser mimimi e ficar esperando a Bolsa Família? Bolsa de não sei de quê? Bolsa de não sei de que lá? Apoio, fiéis, mas não sei o quê. Pô. Não, pô. É que creia dos empreendedores da América. Direto. Eu não paro. Eu escuto esse negócio nas duas vezes. Tem muitos anos, né? Eu escutei muito. Hoje em dia não vou falar que eu escuto todo dia. Mas vida e mexe, família por semana, eu escuto, pô. Entendeu? Thaís, tá acontecendo. Quem tá vendo aí o que tá acontecendo no mundo hoje em dia é uma inversão de valores muito grande, pô. Entendeu? Eu não sei quem viu ontem o que aconteceu, né? Que estão sabendo. Então, que quebraram o nariz da lutadora de boxe lá no negócio. Cara, se eu pego aquele travé... Terminível, tá amarrado, gente. Não gosto de falar mal disso. Mas eu matava ele de pancada, né? Entendeu? Você viu o que fizeram? Ou não tá assim? Ninguém tá sabendo de nada. Tá sabendo, não? Na Olimpíada colocaram um trans pra lutar boxe no octógono com a mulher. E em 30 segundos o cara quebrou o nariz da mulher, pô. Entendeu? É surreal, pô. E isso é o mundo. Nós temos que transformar esse povo, pô. Se a gente não pode salvar eles, vamos salvar o nosso povo. Entendeu? O Brasil tem que ser salvo dessa galera aí, pô. Deus me livre e guarda, tá amarrado. Vamos mudar de assunto. Senão eu já vou ficar falando outras coisas aqui. Vou falar 10 mil horas aqui. Não, é... Bora? Outra... Só um pouquinho. Outra coisa que eu anotei aqui, que ele fala, né? Que é o medo da rejeição, né? Na verdade, o medo da rejeição, ele é o medo da sua credibilidade, né? Porque quando você começa a se aprofundar, a estudar, a ter conhecimento, automaticamente esse medo desaparece. Porque você tem que ter a crença em si mesmo de que é possível, é provável, e eu sei do que eu estou falando. Então, o não não vai me influenciar, né? Ele não vai somar, né? Como diz no livro anterior, né? Passa pra frente. Vai pro próximo, né? Próximo, né? Então, assim, o medo da rejeição, na verdade, ele só acontece quando você não tem crença em si mesmo. Quando você não tem conhecimento de causa. É verdade. Gente, vamos ler aqui o livro, tá? Vamos ler a parte que inicia. Jandira, pega pra ler que você lê bem, tá? A galera vai escutar. Nikita, quer falar, minha amiga? Não, já viu que eu nem li teu nome. Já pelo teu rosto, já sei quem é. Professor é sinistro, né? Espírito de professor, rapaz. Deus me livre e guarde. Já vi o nome, já vi a cara da pessoa, já sei quem é. A melhor coisa é você conhecer a pessoa quando acorda. Sabia? É porque a pessoa conhece a tua alma, sabia? Quando acorda, tu olha assim e fala, rapaz, ia ser fulano, ia ser beltrano. Já sabe quem é, pô. Eita, mamãe, onde a senhora foi parar? Foi embora e me deixou aqui sozinha. Vamos lá. Bora. Bora. Vou colocar aqui, tá? Esse livro é o livro mais dinâmico do mundo moderno que eu já li, viu? Do mundo moderno que eu digo é depois dos anos 2000, viu? Vamos lá. Gente, printem, marque anexos, certo? Não vamos permitir o nosso negócio de diminuir a força. Força, vai, amiga. Dez minutos de leitura aí e eu vou falar depois que você terminar, tá bom? Quem tá com a câmera aberta aí, é um lugar bonito, viu? Céu azul. Tem uma arvorezinha. Top. É o usuário do Zoom. Seja bem-vindo, usuário do Zoom. Vou fechar teu vídeo, viu? Vai, Jandro. O Tico. Vamos lá. Prefácio da edição. Com o marketing de rede, conquistei meu primeiro milhão de dólares aos 30 anos. Desde criança, meu objetivo era ser milionário. Milionário aos 30, no entanto, já estava com 27. Melhor. Desde criança, meu sonho era ser milionário aos 30, no entanto, já estava com 27. E muito longe disso acontecer, quando tive meu primeiro contato com a indústria do marketing de rede, naquele momento, consegui visualizar a oportunidade da minha vida para alcançar o meu objetivo. Hoje, vários autores destacam que negócio como a grande tendência da atualidade, dentre deles, Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico e Pai Pobre, e do negócio do século 21. Este último, inteiramente dedicado ao marketing de rede. Maravilhoso esse livro, cara. Sim. Vai, amiga. A leitura de GoPro levará a indústria para outro patamar, principalmente no Brasil, ainda muito cru. Olha, olha, escuta o que esse cara está escrevendo nesse livro, hein? As pessoas não param para analisar. Um cara que tem uma rede gigante, que hoje já tem aí seus cinquenta e poucos anos, ganhou o primeiro milhão de reais, no caso lá, de dólares lá, dele, que seriam cinco milhões com 27 anos, e o cara me escreveu num livro, já tem anos que o Brasil está muito cru, e nós somos as pessoas que constroem maior velocidade esse negócio no mundo, é que vocês não têm noção porque vocês não rodaram. Entendeu? Vai, gente. Muito bem. Desce só um pouquinho, William. Desce? Isso. Então, a leitura do GoPro levará a indústria para outro patamar, principalmente no Brasil, ainda muito cru. Quando nos referimos a este assunto, ao ler este livro, tive a certeza absoluta de que o marketing de rede será um dos maiores mercados do mundo, e esse momento está cada vez mais perto. Olha aí. Eric Ward é um ícone nessa indústria, uma pessoa extremamente profissional, que muitos têm como exemplo de líder e cujas palavras têm inspirado multidões. nesse livro, ele conseguiu juntar todas as técnicas necessárias para obter excelentes resultados na construção de uma carreira profissional no marketing de rede e não apenas na construção de um negócio paralelo. receber o convite, volta um pouco, receber o convite para escrever o prefácio da edição brasileira do GoPro foi uma honra para mim, mas um sonho realizado ao poder fazer parte da revolução do marketing de rede no Brasil. GoPro veio para mudar definitivamente o jeito de fazer esse negócio, sendo uma bússola para empreendedores para os jovens, aposentados, homens, homens, mulheres e todos aqueles que querem desbravar grandes resultados e construir um estilo de vida único com um poder de alavancagem e incomparável em relação a qualquer outro mercado ou carreira. Se você aplicar todas as técnicas deste livro e respeitar o tempo necessário para construir suas habilidades, o resultado será maravilhoso. Esse material revolucionará o marketing de rede no Brasil, uma história que está apenas começando. Embarque nesta leitura, tenha atitude e se prepare para ter a vida que sempre sonhou. Fernão Paim Batistone, líder empresário do marketing de rede, que era o... Na verdade, não é o Lucas, não, é o primo dele, que era o líder da Unesco lá, que agora está fazendo a empresa do 10%. Leu esse livro e parece que não entendeu. Vamos lá. Fez o prefácio, né? Fez o prefácio e agora fala que o multinível não funciona. Esses caras são milagreiros, mano. É. Queria saber como é que passa na cabeça desses caras, mano. É um negócio complicado, viu? Só Deus, mano. Deixa eu aqui. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre esse livro, senão a gente vai ficar aqui rodando, né? E só temos 10 minutos e eu, quando começo a falar, o negócio é esquisito, né? Então, assim, coerido o prefácio, amanhã a gente começa o livro em si, né? O prefácio do Eric aqui, que é bem legal também. O que que acontece, gente? Eu quero dar uns feedbacks pra vocês, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Sobre esse primeiro momento? Eu queria só dar uma visão que o Fernão falou aqui nesse início, né? Que é que o nosso negócio é que nem começou ainda. Gente, eu tô há 20 anos fazendo isso e eu vejo o amadorismo das pessoas dentro do marketing de rede porque não é respeitado. Como aquela questão que eu falei, que eu tive um evento agora na minha congregação no final de semana, onde que tava escrito no papel as pessoas não tinham nenhum conhecimento, as pessoas não sabem nem o que que é. Se a gente conseguisse levar a informação correta, vocês que são alunos desde o básico, que estão aqui, que tem umas 10 pessoas, a gente explicar o que é o marketing. Ontem eu escutei, né? Quem tava na live do presidente ontem? Quem tava na live do presidente e percebeu, porque às vezes passa tão rápido, a gente tá tão empolgado na energia ali e não percebe. Ele falou que a venda direta é multinível. Não é, pô. Não tô querendo corrigir porque na visão dele é. Por quê? Porque ele não estudou isso. O presidente sabe de ser presidente. Entendeu? Sabe de empresa, sabe de produto. Ele não entende. O multinível não é venda direta. Existem quatro tipos de venda. Venda direta, venda de catálogo, venda de varejo e vendas em multinível. E o nosso negócio, nós somos líderes de marketing de rede. Nós estamos sendo formados, forjados na indústria. E quando ele falou isso ontem, eu falei, caraca, não sabe. Não leu livro, não tem conhecimento. Nessa área. Do resto... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Você que tá aqui, que é novinho, que tá aqui escutando isso, as pessoas não entendem isso, né? Algumas galera, a galera tava aqui e eu sempre tenho falado. Eu vou, eu vou, o meu clube de leitura que a gente tá fazendo, a gente vai passar nos livros e eu vou voltar no livro lá atrás sempre. Por quê? Porque a minha cabeça, ela gira em cima disso o tempo todo. Se a gente não conseguir mudar essa percepção dentro do nosso coração, você nunca vai conseguir construir o marketing de rede. Porque o marketing de rede não é venda direta. Por que que estamos aqui? Vou dar um exemplo. Aqui, todo mundo tá aqui, eu vi que tava com a câmera aberta, tá resolvendo as ganhar, não. A Márcia é vendedora profissional. Márcia Queiroz, vendedora profissional, tinha um cargo grande, a empresa decidiu fazer só isso e tal. Ela é vendedora profissional, ela tá sendo convertida a um multinível. Se você conseguir entender isso, isso é maravilhoso. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Ela ganha duas vezes que um diamante ganha na venda. Mas ela tá aprendendo. Agora, olha que maluquice. A coisa que tá acontecendo com ela, aí já vou falar pra você, amiga, pra você já guardar. O que tá acontecendo com você é o que acontece com grandes empresários que já tem o mercado tradicional, que começam a fazer o multinível pelo negócio. Porque é um negócio de almancar de crescimento. Porque não justifica um cara que ganha 20, 25 mil reais num negócio líquido, num trabalho dele, uma vendinha, alguma coisa, 10 mil reais, o cara começar um marketing de rede. Só se ele tiver um sonho e entender que ele pode estar ganhando a mesma coisa com menos esforço. Vocês conseguem entender? Porque assim, ela tá começando. Ela de equipe, vai lá, ganhou 800 pontos, 700, 600 reais como influência sênior. Qualificou mês passado. Eu não tô aqui edificando massa, eu tô colocando como um exemplo, entendeu? Como um exemplo, pô. Todos nós aqui temos as nossas profissões. Eu, quando comecei lá, eu ganhava 3 mil como sargento. E comecei a vender, ganhava ali mil e pouquinho. E de equipe eu ganhava 1.100 reais. No ano dava 18 mil. Nos meus primeiros anos ali. Mas a venda fazia eu chegar a 4, 5, em paralelo com o quartel. O que eu tô querendo dizer pra você? Você não pode subestimar a sua capacidade. Você tem que ganhar um dinheiro da venda, mas você precisa entender que o nosso negócio é vendas em multinível. É vender combos, né? Bate assim, você assim, fala assim, ó. Vender franquia. Fazia, ó. Vender franquia. Você precisa aprender a vender franquia. Aí eu tava conversando com o Lucélia ontem. É, Lucélia. Você apareceu, eu vou falar de você. Eu falo com todo mundo, gente. Todo dia. É, Wira, que eu tô com a dificuldade que a pessoa, ela quer fazer a rede, mas ela não quer comprar o combo. Eu falei, ela não quer fazer. Não quer comprar, não entendeu nada. Não é isso? Então, assim, tem gente que é doida, pô. Não, eu quero fazer. Eu quero aprender. Pega a lista dela, amiga. Lembra do treinamento lá do meu livro? A lista do seu direto é sua. A lista não é dele. Apesar das pessoas ficarem com bimimi, com tchachanchá, que não quer pegar a lista do outro. A lista do seu direto é sua. A lista da sua rede é sua. Mas, William, a lista é dele. Não, não é, pô. A lista é sua, porque o negócio é seu. Quando nós temos esse entendimento, que o negócio é meu, eu pego a lista pra mim e vou trabalhar aquela lista. Eu tô com uma pessoa aqui em Maceió. O cara é um grande líder. Construiu redes de duas mil pessoas. Mas o cara não quer fazer. Sabe o que ele falou pra mim? Foi música pros meus ouvidos. Eu vou te dar uma lista. Eu falei, ô, glória, pai. Obrigado, senhor. Entendeu? Porque de uma pessoa eu acho outra, eu acho outra. E quando eu acertar o cara, eu vou fazer uma rede de cinco mil pessoas nele. Mas aí, quando eu achar a pessoa, eu não vou mais ficar lá. E aí, meu irmão? Vamos embora. E aí, meu camarada? E aí, vamos lá? Não vou, pô. Eu já encontrei a pessoa. Eu quero uma pessoa que faça. O nosso negócio é procurar até encontrar a pessoa que faça. É o grande segredo do Multinigam. Ah, mas não dá certo. É porque você não procurou até achar, pô. E quando você achar, você precisa ser leal, verdadeiro, andar com a pessoa todo dia. É como se fosse um filho. E você vai ver as coisas que ele faz certo, vai ver as coisas que ele faz errado, vai corrigir, vai orientar dentro dos princípios. Que todo mundo sabe aqui do que eu estou falando, que a gente já começa, porque assim, não é questão de ser bíblia, não. A gente já começa o clube de leitura com princípios. Porque, para mim, é muito importante a gente conseguir entender isso aí. Porque se você está desviando ou fica incomodado, você tem que corrigir o teu princípio. Porque tu não vai ter resultado no Multinívio nunca na vida se você não corrigir o princípio. Entende? Então, a gente precisa ter entendimento sobre isso aí. Quer falar alguma coisa, Lucélia? Você está aí com o seu camerazinho aberto. Dá bom dia para o povo. Bom dia, povo. Tudo bem com vocês? Gente, é um aprendizado todo dia, né? Mas, igual você estava falando aí, sobre a lista dos outros lá. Nossa, né? Não sei como falar direito. É, a lista de nomes do seu distribuidor direto que você cadastrou é sua. Você tem que pegar a lista. Quer ver uma outra forma? Vou explicar aqui. Pode ficar aí, você vai concluir. Quer ver uma outra forma de pegar uma lista indireta dele? Falar que você vai entrar em contato com os amigos dele do Instagram, né? Falando que foi ela que indicou. É a forma digital de convite. Fala, amigo. Vou deixar você. Pegou a benção no final, hein? Vai. Ah, sim. Porque eu tenho direta e já tenho de segundo nível, né? Bom. Aí, tipo assim, na minha cabeça, eu tenho que trabalhar só com os direto. Não, né? Não. Eu tenho que ir lá e falar com o segundo nível também. Exatamente. Eu já vou dar um treinamento de um minuto aqui para vocês antes de encerrar a sala. Quer concluir, amiga? Conclui aí, porque senão eu vou ficar falando em cima de você. Fale aí. Pode falar. Não, é isso mesmo que eu queria saber, porque eu fico assim, pensando, ah, eu tenho que falar com os meus diretos para eles falarem com os diretos deles. E não é assim, né? Eu fico com medo de falar com os outros, tipo, eu estou invadindo o lugar dela. A privacidade. Não, vamos lá. Vamos conseguir entender isso aí. Quem é mimizento... Não, a privacidade não. Assim, porque, tipo assim... A individualidade, né? É, tipo, ela é a líder. Se eu entrar nisso, tipo, eu não estou ocupando o espaço dela. Certo. Não, você não está ocupando o espaço dela, porque esse é o seu negócio que você está aprendendo aqui na aula que não está ocupando. Esse é o seu trabalho. Entendeu? Porque você não quer ajudar? Se você cadastrar uma pessoa... Não é que você vai pegar a lista e vai cadastrar em você. Você vai pegar a pessoa e vai cadastrar nela. Entendeu? Se você pegou a lista, a pessoa parou de fazer, só está comprando o produto. Se ela está comprando o produto, ela tem cadastro e vai pegar, daqui a um ano e vai cadastrar nela, porque a lista é dela. Entendeu? Você não vai pegar e vai colocar em você. Entendeu? Porque aí não gera credibilidade. Porque a pessoa fica preocupada nesse negócio, porque no mundo, nas coisas erradas, no lugar errado, as pessoas pegam a lista e colocam neles. Quem faz errado, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. A minha rede, eu tenho ID de todos os meus diretos. Alguém me procura da rede deles, eu pergunto. Você fez parte da rede de alguém? Eu pego e coloco nele. Eu não cadastro comigo. Eu sempre coloco na pessoa que der essa linhagem. Porque o multinível é assim. Segue-se uma linhagem. Entendeu? Que falou aqui, uma pessoa falou aqui no chat alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Para eu acabar aqui, eu vou... Neste caso, a minha direta não irá fazer nada. Não entendi. Justamente. É para você colocar nela, porque a lista é dela. Ah, mas o Iri, mas eu estou perdendo. Você não está perdendo. Você vai ganhar das recompras. O cadastro é a benção dela, porque ela te indicou a lista. A lista não é sua. Você não tem direito. Assim, é uma questão de enxergar da forma correta. Como eu falei, é princípios. O contato é seu? Não. Você chegaria até aquele nome? Não. Mas se você desenvolver essa pessoa, ela vai fazer uma produção na profundidade? Sim. Então, a benção do bônus start é dela. Os ganhos em rede futuro é com ela. Entendeu? Se ela quiser fazer. Mas você permanece ela na rede. É para encerrar aqui o clube de leitura, que já saíram aqui duas pessoas e a gente já passou das sete. Vamos lá. O que você precisa entender? Quando... Quem está na sua rede? Primeira, segunda, terceira geração? Todos são seus diretos até serem diamantes qualificados. Todos são seus diretos até serem diamantes. Por quê? Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa, que tem outra, que tem outra. Todos chegaram em diamante. Lá embaixo, a pessoa te procura da sua rede. Tem diamante para cuidar em cima? Tem. Você tem amizade com as pessoas? Conhece a sua rede? Conhece. Se você conhece, você sabe que aquela pessoa não vai ajudar e não está disposta a ajudar. Quem tem que ajudar? Ela. Porque se eu te dou um ar em cima, parar, e acontece de parar, você vai ter um outro diamante na profundidade que você vai estar construindo. Você é um eterno construtor, pô. Entendeu? Porque esse negócio, ele te alivia no médio e longo prazo e você vai fazer porque você gosta. No começo, tudo é necessidade financeira. Depois, acaba. Entendeu? Então, assim, quando que você deixa o cara trabalhar sozinho? Eu deixo como triplo diamante. Eu, na Luciluce, em outras empresas, quando a rede era maior, eu deixava como duplo. Eu não deixo como diamante. Eu encho o saco do cara até bater triplo. Eu tenho vários duplos diamantes na minha rede. Eu perturbo todo mundo. Todo mundo. E aí, como é que está? Como é que está? A profundidade, eu estou mandando mensagem. Por que isso? Porque eu sei que é eles que garantem o meu resultado no longo prazo. Porque o cara de cima, ele pode estar confortável. Estou ganhando 15 mil e está confortável. Então, o que eu faço? Eu entro abaixo. Eu faço de cima, ganha 15 e minha comissão aumenta em cima. Mas, se a rede está produzindo, eu quero que cresça o negócio. Entende? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Vou dar um exemplo. Nós temos 90 dias, certo? De implantação do bônus impulso. Sabe quantas pessoas novas entram no nosso negócio? Nosso negócio Nexus, né? Eu acredito que há aproximadamente 800 pessoas novas. É gente, né? Essas 800 pessoas novas, todos são meus diretos, se eles me conhecerem. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, todas as pessoas que estão no teu VO são da sua rede. O que você faz? Você pega ali todos os telefones, salva na tua agenda, cria uma lista de transmissão, manda no individual primeiro para ela poder salvar o teu número e depois você habilita a lista. Ou você compra um sender do WhatsApp, uma extensão do Google ou um Zap Turbo para poder mandar mensagem para essa galera. Entendeu? Então, aprendam isso de uma vez por todas. Todas as pessoas que estão na sua rede cadastradas são seus diretos e a lista de nomes dos seus contatos são suas também. Ah, William, mas eu não aprendi assim. Beleza, corrija. E agora você já aprendeu de novo. Tá bom. A melhor coisa que tem no multilíbrio é que você pode corrigir todos os dias. Pô, mas eu não aprendi assim. Beleza, agora você aprendeu. Vou dar um exemplo aqui. Todos vocês aqui, a grande maioria faz parte da rede de um Royal, pô. E vocês estão aqui e eu estou ensinando. Conseguem entender? De ter discernimento? Essa rede poderia ficar em casa parada aqui que eu ia ganhar 50 mil dessa rede sem fazer nada em casa, com o pé na parede aqui. Mas não é assim que funciona. Se eu gero conexão, se eu gero credibilidade, se eu ensino, a rede se multiplica, pô. Entendeu? Nós precisamos entender isso aí. Beleza? Tranquilo? Gente, bom dia. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Amanhã a gente começa, viu? Passamos cinco minutinhos. Pede perdão pra todo mundo aí. Beijos. Ah, esqueci. Opa, não saiam da sala. Um minutinho. Rapaz, rapaz. Nexus Live é amanhã, 10 da manhã, viu? Amanhã, 10 horas, nós temos a Nexus Live. Já vou dar a dica aqui. Eu não posso falar o que é. Ativem cinco pessoas diretamente. Cinco pessoas que já estão cadastradas. Ativem as cinco pessoas com 198 reais. Estou dando dica, viu? Amanhã vocês vão saber algo. Outra coisa. Patrocine cinco novos diretos esse mês. Ou patrocine o máximo que você conseguir esse mês. Independente do como. Estou dando dica, hein? Já pega a visão que amanhã eu vou soltar uma campanha que eu vou derrubar o mundo aqui. Certo? Então, já fique consciente. Então, ativar o maior número de pessoas na rede direto que já possuem cadastro. Certo? E cadastrar o máximo de pessoas direto que você tem. Porque a gente vai lançar um negócio muito legal amanhã. Tá bom? Então, fica ciente aí. A gente vai ter a última reunião hoje. E amanhã, no Nexus Live, 10 da manhã, eu vou estar falando sobre isso. Tá legal? Tchauzinho. Já dei a dica, hein? Ativa o povo. Beijo. Tchauzinho. Tchauzinho.